Fala galera, tô aqui no jogo gruene e tá bugando bem aqui Fala galera, mais um vídeo de tragos aqui pra trazer pra vocês mais um vídeo E hoje eu tô jogando gruene e pra ver como é Ah não! Bem na hora! Ah bicho esperta Vou pegar uma arma Ah, o que que é isso? Ah, que lindo vaso Eu vou pegar ele O que? Ah não Se eu puxar bem aqui Ela tá puxando Puxa Ela me viu Aqui E aqui não tem nada Vai, 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 vai Consegui, leve pra cena E vamos receber uma mesa Uhul E assim, grana chata Eu vou derrubar Eu vou pegar aqui E o mestre vai derrubar a lata Vai mestre, derruba a lata Lata chata Pronto Derruba a lata Não tem nada Dessa lata Ah não Só tô usando essa E o que tem dentro dessa coxinha Dentro dessa coxinha Teorama Que fosse o nome Era da liberdade Nossa, sai bem aqui Sai Olha o que vou fazer Ah, ui Ah, ui Aqui Depois que eu tinha enchei da make Ainda bem Nada O carro tá tranquilo A chave da casinha Não é pra doendo Só que não vou não Eu vou prender essa malvada E o que é que é que é que é Você pode fazer Grande Oro De Grammy Shaleng Sai Pitapo Você vai ver 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 E tu vai morrer Tu vai morrer Bicha ruim Essa bicha chorona Só tira os dedos no nariz Vou tranca e ligar E pronto Agora você está presa Não vai sair Não pode sair Não pode sair da Minha casa Não pode sair da Minha casa Pronto Agora a casa é minha Agora a casa é minha A casa é minha Agora Agora a casa é minha Sai do meio Sai do meio E é pra coçar a cabeça A cabeça mesmo E agora ele vem comigo Ela é tão bonzinha pra mim Eu vou levar isso aqui Tudo Não sei justo Esse é papel esmagado Só cindurão Aqui não tem nada Baixada da casinha Ela fica bem do lado Eu vou funcionar Ela e ela funciona E dentro dessa casinha Tem a Master Acerquei E agora Como é que eu vou filmar Essa sofona vai ser Torulele Eu também Sim do malvado Eu vou fazer Consegui adiar a dúvida Pra ele Pronto Eu não preciso disso Eu preciso Da engrenagem Engrenagem A granagem A granagem A granagem Ela vem aqui E não funciona Não Não Nada Vamos ver Essa igreja nasceu E não nasceu A velhinha morreu A solfona A solfona Não quero Eu não quero saber disso Eu não sou o pintor de quadro Eu sou o mestre Das pessoas Eu que não tem nada E essa bateria Ela vai ser Ah não Ah bicho esperta Você vai ver Sua solfona Ah menina Ah menina ruim Essa safona Vai ser Essa coroca Essa coroca Que só Coça o piolho Na cabeça Dela vai ver Essa vovozinha Que coça a cabeça No Cinco dias Ela vai ver Sua Cabeçuda Você vai ver Tu vai ver A coroca De Teori na cabeça Tu vai ver Agora a foscofona Vai ver Gente na hora Que eu derrubar Na hora Que eu botar Essa bateria Lá Na porta Eu vou abrir Aqui dentro Pra ver Se tem A chave do carro Na hora Consegui Deixa eu fechar Bem Que ela Não descobri Que eu to aqui Esse papel Continua bem Olha Eu achei Eu achei Eu achei Eu achei Eu achei A eslendrinha Gente Olha A eslendrinha Eu achei A eslendrinha É frango A eslendrinha Que a eslendrinha É frango E sabe O que eu faço Sabe o que eu faço Agora Eu vou derrubar Essa coisa E não tem justo Entende Deixa eu se fazer Isso Agora Tá derrubado Isso aí Agora Vai pra lá Arrancar Suas unhas O amor Que você É uma vovó Que arranca Só o seu dedo Do pé Pra ficarem Bem machucadas Virou Uma sofona Muito noxenta Mas acabei De descobrir Que aqui Nessas gavetas Não tem nada Sabia Agora A chave Do cofre É que só tem Ah Burrinha O que eu vou fazer Não vai mais Passar Agora Não vai passar Agora Já era Já era Já era Eu não vai passar Eu vou abrir o cofre E eu vou te matar Vamos ver se é Amastequei Gente Eu quero amastequei Ufa Martequei Eu quero amastequei Eu quero amastequei Eu quero amastequei Eu quero a chave do A chave Do cofre Peito Aleluia Essa vovózinha Essa vovózinha Carro com os dedos Não veio A casa Era minha A casa Era minha Não tem justo A casa Era minha Ah Tem um pouco De som Gente Eu tô preparada Agora Eu não tenho justo Agora Agora A casa Mais casa Agora A sua casa Já era Agora Agora eu vou acertar Uma flechadinha Na sua cabeça Não vou acertar Gente Eu Gente Granny Eu vou acertar A flechada De veneno No seu olho Pra ver se não Corta seu olho Granny Essa vovózinha É muito esperta Ela não vem Ela não vem Ela é esperta E eu tô nem aí Gente Só vou fazer Olha Na hora Que eu derrubar Essa coisa O autor O autor dessa Granny É Creeper Consegui 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 Ler Pra Prisana Deixa Abra Isso Aqui Pronto Gente Deixa eu Derrubar Ela aí E Ade Eu vovózinha Vou acertar Na hora que ela for embora Eu vou acertar No bumbum dela Essa vovózinha vai ver Espera a nossa sair Vai tomar vacina Vai tomar vacina Eu botei no pé dela Eu botei no pé Na perna dela Ih, vai ficar aí Vai ficar derrubada Vai, vai, vai Vai ficar derrubada Vai ficar bem aí Vai Vai virar uma samba aí Virou balarinha É Virou balarinha Ih Vamos ver se eu consigo Aê moleque Funcionou Chave Agora a chave vai sair Dá pra precisar ver essa chave Essa chave de defender Ela funcionou na era Aqui Ih 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 Você não entende Essa coisa? A chave do ca A chave do carro A chave do carro A chave do carro Essa coisa tem o chave do carro E E Dentro Dentro dessa coisa Dentro do carro Tem um martelo É aquele martelo Que a gente usa Ah não É a peça do poço É a peça do poço O grande O grande não adianta Não é o grande Não adianta Ficar sorrindo Ah eu vou descer Vou quebrar o carro A parte dos short gun Consegui Eu tô livre Gente Eu tô quase fazendo Aquela arma Eu vou dar um chute Nela Eu vou acertar Na pinta dela Se ela venha Se ela estiver vindo Essa é sua fona Vai chorar Gente Granny não tem mod Granny não tem mod Mas tem que chorar Diz que Granny Se eu te assar E você chamar Os amigos De você Sabe o que eu vou fazer Contigo Eu vou acertar Eu vou acertar Seus amigos Picos Eu vou acertar Seus amigos Lepsina Não lembro mais Onde fica Gente Eu não lembro Onde fica Tá chegando Tá chegando A ratinha é chegada Ela não me viu Sai vovozinha Sai vovozinha Vai pro seu lugar Vai dormir Vai dormir Vai ficar dormindo Vovózinha Tem que respeitar O biché E eu sou biché Então a grana Tem que me respeitar Por que ela fez isso? Eita Que mulher chorona Diz que sou fona Se vira chocolate Chora de paixão E aí paixão Eu sou teu amigo No dia Achei 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 Eu tô preparado Pra botar isso Todo mundo pensa Que essa coisa aqui É uma vassoura Só que não é Uma vassoura Ela perde essa arma E sabe Sabe Oi 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 E aí Pronto Grady Tu vai se preparar Tu vai Se preparar Tu vai se preparar Chorona Ela parece que eu nem um guest Vai preparado Vai se preparar Shotgun Ha 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 Agora chega o grande já é Agora chega o grande já era Já era o grande Pronto É só ela vim Ela que eu mato ela E a grande pode vir Sem medo Eu não vou te matar não Eu vou descer com você É só balarina Você é uma balarina mais linda Mais linda que já existe E essa balarina nunca vem Essa balarina não vem Ela é uma balarina doida Ela não dança Não dança só fica aí Olha ela chegou Toma Ha 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 Achou que eu ia matar você Achou que eu lhe bate E sabe o que tá Vai ficar dormindo Vai ficar dormindo Vai ficar dormindo Que nem um sapo dormindo Que nem um sapo Que você é a gelatina mais gorda Mais gorda que eu já vi na face da minha terra Eu posso estar zoando aí Essa bobozinha malvada Essa bobozinha malvada vai ver Eu já vi que aqui não tem nada Eu fiz um Uma peça de uma Eu vou segurar ele Acham Ela só tem Ela só tem dois dentinhos Igual da galinha E pitadinha Ah não Só tá zoando Tem um sino Bem aqui Eu vou derrubar Eu prendi a Groene Eu não prendi a Groene E deu Uma Só vou levar Sai batalhinho É muito fofinho Quando eu ver é tudo Ah não dá pra Gente não dá pra jogar Essa coisa vovozinha Não dá pra jogar Esse martelo vovozinha aí não Porque o meu já tá em 24 E essa Groene não veio ainda Eu preciso Eu tenho uma coisa bem incrível Patrular essa coisa Você pega esse papel 15.000 fruit Das Tindy Rose Você bebe em 100 fruit Tindy Zinho de fruit A Groene não veio ainda A Groene não veio ainda E aqui eu já descobri O que é isso? Eu não sei o que faço Consegui Gente Não Papel mágico Gente Sabe o que eu fiz? Eu jogava essa coisa lá Do poço Sem bala de novo E não funcionou Essa veio quase que Luzaram o Groene Cadê os Cadê os Cocoricó? Só por fazer Com essa Cocoricá Eu vou transformar ela Numa sopa de Cocoricó Eu vou transformar Numa torta de Cocoricá Quê? Na hora Eu tinha me visto? Ah, não Não, 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 não Ah, essa sofona Fica bem aí Quando eu te matar Eu vou botar você Eu vou prender você Entendeu o que eu disse? Entendeu? Entendeu? Pronto Agora essa Groene Não vai Pega Pega Rápido O Bloque toca Gente Eu vou tentar Acertar na careca dela Ela tá bem aqui Ah, não Não funcionou Dessa vez Funcionou Tem o lá embaixo Isso, Groene Vai ficar bem aí Vai ficar bem aí Fala um Cocô Vamos ver se ela vem Ah, não Só pode estar zoando ela Zoando Eu derrubo uma pessoa E ela tá chegando Eu não falei Coloca aí Eu Peguei o Cocorico Vou pegar o Crossbow Me viu Eita que mulher Chorona Só foi um Nasci Eu vou derrubar você Na perena Ela virou um tubarão-polvo Tá agulha Tá agulha Tá Nessa dia do São João Nessa dia do São João Não tem pessoa me atrapalhando O que é que eu vou fazer, gente? Deixa eu tentar Consegui! Consegui Gente, tu ouviu É muito fácil Vamos pegar minhas armas? Vamos ver se ela pega Vamos ver se ela pega Ela tá bem ali Ah, eu consegui Só um enxurrão Quase que ela me vê É só a tatuzona Essa tatu vai 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 Crosso boy Tranquilizei Vou zoar ela Gente, ela não vai Me descobrir Que eu tô Bem aqui Tô dentro Dessa coisa Bequia Gragona E não me viu Porque não tem nada E aqui tem Uma melancia Eu vou divulgar Essa melancia É a grotina Ah não, ah não Ah, gente Esse Eu vou ter E tchau